Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma análise nossa aqui nesse sábado, já que o momento Atlético é bom. A gente vai produzir, produzir, produzir conteúdo, já que o Atlético vem entregando, entregando, entregando conteúdo. Óbvio que a maioria dos conteúdos vão ser conteúdos de elogio. Óbvio que a maioria dos conteúdos vão ser conteúdos exaltando o trabalho que vem sendo feito pelo Martin Varini, que é um trabalho desde o início impactante, que é um trabalho desde o início que vem trazendo boas notícias e um resultado acima do esperado, ainda mais levando em consideração que ninguém sabia que era Martin Varini, né? É tão técnico que chega como uma incógnita e consegue fazer com que o time jogue melhor, que o time consiga os resultados e que o time tenha essa perspectiva de futuro, que pra mim é o grande diferencial desse início do trabalho do Varini. Eu acho que, pelo menos nesse começo, a situação está saindo acima do que a gente esperava. Pelo menos nesse começo a situação está saindo acima do que tinha ali como expectativa. E no final das contas, o Atlético vem fazendo muitas coisas melhores do que vinha fazendo, mas ainda tem uns ajustes. Inclusive dentro da ideia de jogo do Martin Varini. Por exemplo, mais cedo a gente falou sobre a situação do Agostinho Canobi, que é um jogador que ainda tem que se adaptar dentro de uma ideia de jogo. E eu acho que dentro da ideia de jogo do Martin Varini, um ajuste vai ser muito necessário pra aí sim o Atlético ser uma equipe melhor, pra aí sim o Atlético ser uma equipe mais sólida. Muita gente fala, ah, mas você tá muito empolgado. Eu acho que se ajustar esse ponto, aí eu vou me empolgar, porque eu acho que isso vai fazer o Atlético ficar mais com a bola, isso vai fazer o Atlético atacar mais, isso vai fazer o Atlético ter mais capacidade de chegar ao gol adversário. E atacando mais, da maneira como o Atlético vem atacando bem, é natural que a gente olhe pra esse contexto e fale, pô, a gente vai estar mais perto das vitórias, a gente vai estar mais perto dos objetivos. E eu tô falando, obviamente, da nossa saída de bola. Nossa saída de bola, que em muitos momentos, nos últimos trabalhos, era uma saída de bola direta, era uma saída de bola baseada na bola longa, agora mudou. A gente tenta, desde o goleiro, construir de maneira mais curta, desde a saída de bola, gerando linhas de passe, gerando conexões desde o primeiro toque na bola. E isso gera uma saída de bola mais limpa, mas isso também gera uma oportunidade do time adversário e vem pressionar a saída de bola do Atlético. Existem pontos positivos e pontos negativos, mas eu sempre fico com uma ideia do Carlo Ancelotti, técnico hoje do Real Madrid, que ele falou uma frase uma vez que me marcou muito. Jogada que começa bem, a jogada que ela é bem desenvolvida, desde a sua origem, ela tende a terminar bem. Porque você induz marcação, porque você abre espaço, porque você faz com que o time venha te pressionar e isso abre um latifúndio nas costas do time, e que você vai ganhando confiança durante a jogada. E acho que o Atlético, em muitos momentos, consegue fugir dessa primeira pressão e construir muito bem, mas em muitos momentos ainda não. Então vamos trazer o Campinho para a gente tentar entender como o Atlético pode melhorar essa saída de bola e o que vem impedindo que o Atlético alcance um nível ainda mais alto desde a chegada do Martin Vary. Trazendo o Campinho, essa é a escalação teórica. Vamos botar o Atlético na formação ofensiva, que consiste em Isabel e Christian na entrelinha, que consiste no Eric vindo para dentro, e a gente abrindo numa saída de três. Eu acho que tem alguns pontos interessantes. O primeiro deles é que o Atlético não está acostumado a fazer uma saída de bola mais apoiada. Foram muitas temporadas do Atlético optando por uma saída mais segura, optando por uma saída mais longa, optando por uma saída que ela, em alguns momentos, não trazia esse retorno para a gente chegar no campo de ataque com essa bola na nossa posse. A gente chegava no campo de ataque muito mais com essa bola em disputa. E, cara, quando você está acostumado a fazer uma coisa, é difícil você desviciar. Então acho que tem esse ponto do Atlético, em muitos momentos, trabalhar pouco essa bola, mais por um vício do que por uma orientação do Martin Vary. Mas vamos lá. O que costuma acontecer na saída de bola? A primeira linha afunda muito, tá? A primeira linha do Atlético, ela costuma afundar muito. Que é mais ou menos nesse sentido. Aí você tem a segunda linha baixando. Aí você tem o Léo Link saindo aqui com a bola com o Thiago Eliano. Beleza? Beleza. Aí o Thiago vai tentar ou um passe aqui, ou um passe de ruptura. O grande ponto é que costuma ter pelo menos dois jogadores aqui. A pressão no Atlético costuma ser mais ou menos assim. Vou botar só a primeira pressão. Os pontas sobem para pegar os jogadores mais abertos. O camisa 10 costuma ficar no Fernandinho. E o... Esse camisa 9, ele tenta impedir esse passe aqui ao mesmo tempo que pressiona. O Atlético pega essa bola, gira. Aí sobe pressão. Aí sobe pressão. Aí sobe pressão. E vai fechando o círculo do Atlético. Existe um detalhe que é a característica do jogador também. Por exemplo, Thiago e Kaique não é uma zaga que constrói também. Thiago e Kaique não têm esse perfil. Então acho que se essa janela a gente não está com muita esperança em relação a reforços, eu acho que se o trabalho do Varini seguir a longo prazo, a gente precisa de mais zagueiros com essa capacidade de construir. Mas como esses zagueiros não vão chegar, qual pode ser o grande mérito do Atlético? A primeira bola. Por quê? A primeira bola do Léo, ela em muitos momentos é curta. A gente não quer que seja longa. Mas e se a primeira bola for média? Porque, por exemplo, o Christian Baas, o Zapeli pode baixar um pouquinho mais. Se o Léo tentar botar essa bola aqui, nessa intermediária, você vai estar em zona de disputa, você vai estar em menos controle, mas você já ultrapassa essa primeira pressão. Porque na primeira pressão, o mais prudente é Léo sai com o Thiago, Thiago busca esquível. Que é o cara do primeiro passe. Do melhor primeiro passe que o Atlético tem. E ele já tem nas costas aqui da marcação o Fernandinho que atua por esse lado esquerdo. A bola chegando no Fernandinho, provavelmente a bola vai chegar numa zona mais avançada. E chegando numa zona mais avançada, como o Atlético está atacando bem, a tendência é o Atlético conseguir desenvolver a jogada. O gol ou não, aí a gente não sabe. Mas a tendência é o Atlético desenvolver a jogada. Então acho que é o mais prudente. Porque quando a bola vem para a direita, principalmente quando ela chega no Kaique, o Kaique não pode nem estar tão pressionado, o Kaique tem um tempo de reação muito grande. Então ele sempre busca o lateral, o problema é que o lateral vem para dentro. E se ele tentar esse passe em diagonal, provavelmente vai ser interceptado. Ou seja, ele acaba tentando uma bola na paralela com o Coelho, o Coelho é obrigado a descer, sabe? Aí você não tem o Coelho na zona que ele é mais influente, que é nessa zona mais avançada para um contra um. O grande ponto é, se você ficar saindo só pelo lado esquerdo, de alguma forma, de alguma forma, você vai ficar um time mais previsível. Então outra solução para o Atlético é manter a linha de quatro pelo menos nesse primeiro toque. Ter mais um jogador na base, ter o Christian aqui, e conforme o time vai ganhando o campo, conforme o time vai ganhando o campo, a gente vai se posicionando em fase ofensiva. Porque beleza, sai o Léo com o Thiago, aí o Thiago baixa aqui com o Kaique, aí tem essa troca de passe, sobe os dois para pressionarem aqui. Só que você vai ter um duplo pivô aqui, dois volantes ocupando as costas da defesa adversária, e você ainda vai ter a opção do lateral. Então você pode fazer esse passe em lateral para o lateral tentar encontrar a diagonal. Aí, pô, Thiago, mas os volantes do time adversário vão subir para pressionar os nossos volantes. Pode ser, mas quanto mais gente sobe, menos gente tem aqui. Então a partir do momento que seis sobem, você vai ter os laterais adversários acompanhando os nossos pontos, e você vai ter dois zagueiros aqui. O que isso acaba gerando? Isso acaba gerando uma igualdade numérica no campo de ataque. Então hoje, eu acho que o mais prudente para o Atlético são dois cenários. Ou o Atlético mantém uma linha de quatro na saída de bola, com o Eric ficando como lateral, e depois ele vira esse volante quando a gente estiver já mais posicionado no campo de ataque. Talvez essa seja uma estratégia mais coerente, uma estratégia até um pouco mais cautelosa para você ter mais jogadores ali, mais linha de passe, e você baixa um pouquinho o Cristian. Essa pode ser a melhor solução nesse primeiro momento. Ou tentar focar a saída de bola pela esquerda, que é uma saída de bola com muito mais fluidez. Mas volto a dizer, acertando essa saída de bola, ajustando essa saída de bola, tendência ao Atlético voar, tendência ao Atlético entregar pra caramba, porque é o que falta. É fazer essa bola chegar melhor no ataque. A bola chegando no ataque, o Atlético sabe o que fazer. A grande notícia é essa. A bola chegando no ataque, o Atlético sabe e muito do que fazer. Então, melhorias são necessárias, mas o desenvolvimento da equipe está vindo num momento muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Valeu!